Bom dia, hoje é sábado, hoje estou começando mais um vídeo, estou indo correr e já limpamos a casa ontem, gente, sexta-feira, depois que eu cheguei do crossfit ainda, mas a gente acabou de ir para as nove horas, né vida? Vinte horas. Vem para as nove? Vinte. E aí depois a gente jantou ainda, e o Gabriel está passando café, fala oi, bom dia para as pessoas. Bom dia. E nossa casa está limpa hoje, vou fazer a unha, vou te dar vídeo, ir no supermercado, o Gabriel vai levantar um... Eu não. Eu não. Meu sogro que vai, gente, meu sogro, o Gabriel só é o servente. Vão levantar o muro ali no fundo do quartinho e do banheirinho que eu mostrei para vocês já. Aí eu vou filmar um pouquinho para vocês. E ele está passando café no filtro novo dele. Demorem? Tá bom. E a gente vai dar uma corridinha lá no bosque. Eu não vou correr não, só vou acompanhar. Tá bom. Ele vai caminhar. E a casa já está limpa, gente. Limpíssima para a gente começar o sábado. Eu preferi limpar ontem porque hoje tem muita coisa para fazer. Já adiantou 100%. Voltamos já, gente. Já passamos, já compramos pão, já comi pão. Comi pãozinho, já tomei café. Voltei e estou agora nas plantas. Olha o barulhão lá no fundo. Já está o cabelo do pai dele lá, trabalhando. E eu já aguei as plantas. Só que eu limpei a cara, mas eu não aguei as plantas. Eu tirei elas aqui dos vasinhos e eu vou achar água aqui na pia. E olha o meu manjericão. Vou mostrar para vocês. Ó, grandão. Eu tenho que ralear ele agora. Mas vou esperar dar uma crescidinha a mais. Gente, olha a minha situação. Estou tão cansada. Bateu uma canseira agora. Mais uma canseira. Já fiz as unhas. E já fiz a linha do pé também. Não dá para ver. Olha lá. Fiz a linha do pé. E fiz a linha da mão. Editei vídeo. Aguei todas as plantas. Lavei muita roupa. Ainda falta uma máquina de roupa. Mas a água acabou. E o Gabriel e o pai dele fizeram uma parte lá no fundo. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, gente. O que o Gabriel está fazendo? Ah, você está fazendo isso. Aqui, gente. Ele está fazendo isso, ó. Essa parte para cá não tinha. Ele está fazendo aqui para a planta e correndo para cá. Para fechar. E a gente ficar numa mata. E o que eles fizeram hoje foi isso aqui, ó. O... Como chama isso? A coluna para sustentar a porta. Coluna. Quebrou aqui. E quebrou ali e quebrou lá. E ali. E ali onde? Deixa eu ver. Acima. Nossa, até lá em cima. Vai encaixar a outra parede que vai encaixar ali. A parede vai até lá em cima? Vai lá em cima. Tem meio que a casa. Nossa. Quem não sabe, aqui vai ser um banheirinho e aqui um quartinho. Para fora. Para fora da nossa casa. E aí está essa sujeira. E é isso a plantinha. A flor está musculhada. De tanto que está quente. Estamos aqui na minha sogra e o Gabriel. Olha a árvore da casa dela. Cheio de flor. Depois eu fumo diferente. Olha que belíssimo. E o Gabriel vai fazer o que? Arte. Vai invernizar isso aqui, ó. Né vida? O que mais vai fazer? Invernizar? Uau. E aquele ali também. Esse negócio aqui é da... Lá de casa. E a caixinha que vem da minha sogra. Vai passar verniz. Só que... O compressor está em 220. Cuidado, hein. Estou filmando. Não. Vamos pegar a atenção. Vamos pegar a atenção. Não sei onde está. Pede para minha mãe lá. Olha. Olha a tábua aqui. O pai e o Gabriel e eles estão fazendo. Nossa. Eu quero essa aqui para a mãe faz hoje. Preciso dessa tábua. Essa daí que eu tinha separado pela gente. Ai, que linda. Olha. Amei. E essas aqui? Nossa vida. É. Gostei. Amei todas. Olha. Olha. Era uma tábua igual a aquela lá, essa daqui, ó. Filma. Aquele lá. Vou filmar as vacas para vocês. Eu também. Eu gostei dessa. Você pode ficar bela hoje? Amei. Hahahaha. Ai, ó. E se eu veste tanto tempo que é. Amei. Ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Não. Tá ventando. Tanto pedir, né, gente? Ali, ó. Deixa eu filmar as vacas. Só que tá ventando. Ó. Tá seco, gente Olha como que tá seco Tempo Tempo Tem que medir em alguma coisa Queito Verniz Tem nem um potinho pra medir Menos olhos Isso não dá certo Menos olhos, menos olhos É a mesma quantidade? Não Mas parece que endureceu Você já tá velho, é vencido Tá vencido? Não sei por que que endureceu Vai Nossa, que salardido Às vezes inverteu as tampas Na hora de guardar Mas não é igual? Ah, é verdade Não é igual a tampa menor É da resina que é igual Ui, caiu Ah, estragou tudo Custa caro isso aí? 60 reais Caríssimo Pra mim é caríssimo Deixa eu ver esse daqui Esse tá bom Tá muito calor Deixa eu envernizar A caixinha depois Porque vai que isso daqui Tá estragado É Como que é a história da caixinha Que a sua mãe me deu? Quando minha mãe era solteira ainda Há 49, 40 anos atrás Ela ganhou do senhor que trabalhava Onde ela trabalhava também Não sei pra guardar o que Mas ganhou E essa caixinha E essa caixinha tava ali Desde então Do mesmo jeito Nunca foi mexida Nem nada Aí chega eu pra estragar ela Não vai estragar não Vai vernizar Gente, eu ganhei Minha sogra me deu Quantos anos atrás? 40 Você já falou? Já Ah, tô precisando tomar B12 de novo Já escolhi minhas tábuas, gente Essas três aqui Que o Gabriel Vai acabar pra mim Olha a cor dessa aqui E essa aqui para servir Servir o que eu não sei Mas tá aqui Olha ele lá Já acabou de invernizar aqui, ó Então Vou mostrar pra vocês o passarinho O Vamos lá longe não Aqui, ó Filhotinho Tá na gritaria A mãe dele tá ali, ó No pedinho Eu tô formando Tô falando isso agora O Gabriel tá falando Vou filmar Ele tá pedindo comida, ó Ele tá fazendo uma gritaria ali Aqui, ó Vocês tão vendo? Ah, voou Safadinho Olha lá Foi atrás da mãe dele Gritar pra Pra ela trazer comida Tá aqui pra tiazinha Não dá pra ver Ele é muito pequeno Deixa eu ver se dá zoom Aqui, ó Voltei, gente Da minha sogra Já coloquei um vestidinho Tomei banho Tô fresquinha Porque Tá muito calor Olha E Deixa eu até coloquei aqui um climatizador Tô usando esse barulhinho Porque eu coloco água Deixa eu derrubar a palinha dele Ali E, ó Vou fazer aqui enquanto eu vou assistindo Minha série Vou trabalhando aqui um pouquinho Se eu cansar muito Eu paro Porque hoje eu vou Hoje eu não vou na minha mãe, na verdade Porque, gente Tá muito calor Pegar pista com esse calor Nossa Os vidravados Nossa Jesus Cristo Agora eu vou ficar aqui um pouco Assistindo minha série E trabalhando Gente, eu esqueci de mostrar pra vocês Que o Gabriel plantou Essa Como é? Ele pônia ou ele cônha? Ele pônia ou ele cônha? Não sei qual que é um vídeo que serve Tipo Uma bananinha Uma bananinha Tá aguando aqui, ó Então, a água não é uma jovem de cabeira Caiu as folhas Mas já já tá Ó Já tá lá Já tá lá Já tá lá Um dia Um dia Um dia Que ficou aqui Que não tava em casa Não jogou água Secou Secou É, mas você tem que trocar de vaso Eu quero colocar ele num vaso bem grande Só que um vaso bem grande Custa muito dinheiro Né? Por isso que a gente não trocou Por isso Mas, ó Olha como vai ficar bonito, gente Aqui, ó Que o Gabriel fez, ó Ontem Esse pedacinho que fez tanta diferença Que agora as folhas As galhas vêm pra cá E é isso Que o Gabriel tá aqui Água nas coisas No jardim Pelo menos a grama não morreu Que a gente é água, né? Por isso A gente, o Gabriel, né? Água E olha, gente O resultado da minha caixinha Que o Gabriel lixou E passou verniz Perfeita, né? Perfeitinha a minha caixinha Era da minha sogra E ela me deu Ó Não sei o que que eu vou colocar ainda não Aqui dentro Segunda-feira por aqui Dia 16 de setembro Acabei de chegar em casa Estou trocada Para ir treinar Acabei de chegar a trabalho, né, gente? Nossa Cansada Nossa Cansada, cansada Aí eu vou treinar agora Depois eu volto Tenho que ajeitar a janta Mas o que o Gabriel vai fazer hoje? A janta Só tenho que fazer o arroz Tem carne Tirei feijão ontem Cozido já, né? Ai, tem que lavar a cabeça Cabelo Tem que lavar o cabelo hoje E eu Ah, eu esqueci de mostrar Ontem eu fiz duas bolsinhas Só que eu não finalizei Não dei acabamento Mas eu fiz duas ontem E Falta ainda fazer a Alça E E dá o acabamento, né? Bom, gente Olha o que eu ganhei hoje Da coordenadora De curso lá Da onde eu trabalho Bonitinho, né? Só que para vocês Está ao contrário Mas ela deu uma caixinha Para mim E para as minhas colegas de trabalho E agora eu vou treinar, gente O Gabriel foi treinar Ele está treinando também Mas não é onde eu treino Em outro lugar Mas agora eu vou, gente Vou até tomar um melzinho Para ver se me dá um ânimo Ânimo Porque eu estou muito cansada E hoje é segunda, hein? Compre esse melzinho Para mim e para o Gabriel, ó Esse melzinho assim, ó Hoje para o meu melzinho Para ver se dá um ânimo Para eu poder treinar E voltar E fazer tudo que eu tenho que fazer Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Hoje é terça-feira, gente Antes E a gente está indo trabalhar já Estou indo trabalhar E o Gabriel vai trocar Está vendo esse tabu aqui, gente? Esse que ele fez para mim Eu acho o máximo Rachou, está vendo? A madeira rachou Ele vai trocar Tem um pezinho, ó Graçinho E ele vai trocar Eu queria que esse pezinho fosse preto Mas para ser preto Tem que pintar E tem que comprar Coisa, né? Esse também fez Está não, está bom Está bonito Ele fez outros Outras bolachinhas Dessa aqui, gente Eu não mostrei Onde que a gente estava Lançando a mãe, eu acho Mas enfim Ele vai trocar Aí vai ficar Mais lindo Eu vou pegar Tem que ficar aqui na cozinha Aqui, ó No cantinho Está manchado Aí ele vai trocar Não sei que dia Mas ele vai trocar E a gente está indo Trabalhar E ele já fez, gente, ó As Como chama? Bolachinha Danto que eu tirei Agora ele já Ó Que gracinha Que ficou Vou colocar as plantinhas E já mostro Espera aí Olha aí, gente Que gracinha Que ficou, ó Uma gracinha Bem belíssima Vocês gostaram? Eu amei Gente, sabadão por aqui Eu já estou pronta Para ir treinar, ó Minha roupinha De corrida Ontem eu mostrei Para vocês A chuva Caiu água Aqui, gente Na minha cidade Na minha cidade Não, choveu em alguns lugares Só Outros não choveu, não E eu estou aqui fora Para mostrar para vocês A nossa mini obra Que meu sogro e Gabriel Estão fazendo Vou virar a câmera E vou mostrar para vocês Antes de treinar Aí, gente, ó Aqui é o quartinho E aqui é o banheiro E aqui é a nossa área Só que está uma bagunça Mas vai ficar legal, né? O banheirinho E uma área Para o Gabriel Guardar baguncinhas, né? Vai ficar legal Por enquanto Nós vamos subir só as paredes Aí depois Como fala O acabamento Ainda não vai dar Mas já Estamos subindo as paredes Meu sogro E o Gabriel Que está subindo as paredes, né, gente? Está ficando assim Vai ficar legal, né, gente? Um banheirinho Porque aqui fora Não tinha banheiro E chuvinha caiu ontem Agora essa plantinha Vai ficar mais alegre Porque, ó, ele está triste Sequinho A grama seca Ó, ali Não pega sol Não pega grama Mas aí depois a gente vai dar uma Cuidada melhor no jardim Ó, o tempo está meio fechadinho E é isso E eu vou finalizar o vídeo Por aqui hoje Porque eu já vou começar Outro pra vocês, né? Hoje é sábado Hoje é aniversário do meu pai E é 21 de setembro Aí a gente vai lá mais tarde Vou fazer tamborim Mas eu vou gravar Outro vidinho pra vocês Tá bom? Então se você não é inscrito Aqui no canal Se inscreva Curta Comente Compartilhe Esse vídeo E até o próximo E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto